Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e essas das quais nós vamos tratar agora são mais algumas das curiosidades da TV que trazemos sempre para vocês aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os vídeos com pessoas que você acredita que possam curti-los também, dê o seu like, comente, sugira temas aqui para nós. É muito importante tudo isso para que nós cheguemos a mais pessoas além dos já muito mais de 33 mil inscritos que temos no nosso canal. Muito obrigado sempre a todos vocês. Atualmente, o Vale a Pena Ver de Novo está exibindo a novela O Clone, da Glória Pérez, pela segunda vez. A novela é de 2001, pegou o período de 2001 para 2002, já havia sido reprisada pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo em 2011 e agora vai pegar essa virada 2021 para 2022. Pois bem, Glória Pérez, embora seja uma das nossas novelistas de maior sucesso, é uma das menos reprisadas em quase 42 anos de Vale a Pena Ver de Novo, por uma série de motivações, principalmente o fato de que, por ser exibida na faixa vespertina, essa sessão de reprises sempre deu preferência, digamos assim, até pelas circunstâncias. Primeiro de censura, depois de motivações da justiça, com classificações indicativas, mesmo sem a censura federal, enfim, para novelas que originalmente já foram menos problemáticas. novelas de horário livre, como seis e sete horas. Glória Pérez escreveu para esse horário algumas histórias, horário das seis. Barriga de Aluguel, que foi reprisada, de 1990, e a segunda versão de Pecado Capital, que é de 98. Essa não foi reprisada até hoje. Barriga de Aluguel e O Clone fazem companhia a Caminho das Índias, novela dela de 2009, que também foi reprisada. Se nós considerarmos essa nova reprise de O Clone como se fosse uma novela diferente, a autora ocupa, então, o horário do Vale a Pena Ver de Novo pela quarta vez. É até bastante, mas, ao mesmo tempo, é pouco se nós compararmos com autores na casa das dez reprises, como Walter Negrão, Silvio de Abreu, Benedito Rui Barbosa, Cassiano Gabos Mendes, que são os grandes campeões do Vale a Pena Ver de Novo. Temos um vídeo sobre isso aqui, pode procurar que você vai encontrar. Que outros autores são reprisados relativamente pouco, ou absolutamente pouco, em relação a esses grandes campeões? Além da Glória Pérez, que está ali entre o muito e o pouco. Com três novelas no Vale a Pena Ver de Novo até agora, nós temos outro grande autor de sucesso dos últimos anos, João Emanuel Carneiro, que, com as duas reprises de Da Cor do Pecado, uma em 2007 e outra em 2012, com a de Avenida Brasil, em 2019, e a de Cobras e Lagartos, em 2014, também ocupou o Vale a Pena Ver de Novo quatro vezes, com três novelas. Lauro César Muniz, autor de novelas históricas, como Escalada, O Casarão, Espelho Mágico e Roda de Fogo, só esteve no Vale a Pena Ver de Novo em duas ocasiões, com a própria Roda de Fogo, em 1990, e com O Salvador da Pátria, em 1998. Essa novela agora está em cartaz no Canal Viva, e é uma grande novela, logo mais ela deve estar no Globoplay. Se você não conhece a novela e não tem Canal Viva para assistir agora, aguarde, confie, como já diria o Didi Mocó, acompanhe porque é muito boa essa novela. Aqui o fã falando, pois é. E tem autores com apenas uma novela no seu currículo, de Vale a Pena Ver de Novo, digamos assim. Entre os outros campeões de reprises, nós temos também o Manuel Carlos, o Valsir Carrasco, o Agnaldo Silva, e entre aqueles que têm apenas duas ou uma novela reprisada pela sessão, nesses mais de 40 anos, nós temos Walter Jorge Durst, que das várias novelas e minisséries que escreveu, teve reprisada apenas Gabriela, de 1975, em 1988. Marcos Rey, também romancista, de grande sucesso, e que teve reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, apenas a novela A Moreninha, em 1982, que ele escreveu a partir da obra de Joaquim Manuel de Macedo. Braulio Pedroso, que escreveu muitas novelas, principalmente para o horário das 10 da TV Globo, é o autor da revolucionária Beto Rockefeller, da TV Tupi, em 68, 69. Mas, dessa obra dele inteira, o Vale a Pena Ver de Novo reprisou, até hoje, somente Feijão Maravilha, em 1986. O Wilson Rocha, também romancista, especialmente para o público infanto-juvenil, um dos autores do Sítio do Picapau Amarelo, nos anos 70 e 80, escreveu algumas novelas, e apenas uma delas foi reprisada pelo Vale a Pena Ver de Novo, As Três Marias, que ele nem escreveu inteira, inclusive, e que teve a segunda reprise mais curta dessa sessão até hoje, em se tratando de novelas, com apenas oito semanas no ar, em 1982, justamente imediatamente antes da reprise de A Moreninha, do Marcos Rei. E também tivemos o histórico Dias Gomes, autor de O Espigão, O Bem Amado, Saramandaia, com apenas uma novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, que foi Roque Santeiro, que ele escreveu junto com Agnaldo Silva. Janete Clare, que para muitos é a maior autora de novelas que nós já tivemos, não teve nenhuma novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Isso é uma coisa que, para muita gente, é inacreditável. Assim como eu já comentei com vocês que nos assistem aqui em outro vídeo, que é inacreditável a gente falar que Escrava Isaura, um grande sucesso da TV Globo, nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, e, ao mesmo tempo, é uma das novelas mais reprisadas da TV Globo. Teve cinco reprises em menos de 15 anos, e nenhuma delas foi no Vale a Pena Ver de Novo. Janete Clare escrevia novelas das oito, eminentemente. E, durante muitos anos, essas novelas tinham problemas para serem exibidas à tarde. Pela censura, a própria emissora não conseguia liberação das autoridades competentes para passar novelas das oito ou das dez à tarde, na faixa vespertina de classificação livre. Então, o que foi reprisado dela, basicamente, foi reprisado à noite, nos horários de oito e de dez horas. Selva de Pedra, Duas Vidas, O Astro, enfim. Enfim, nenhuma novela da Janete Clare, embora a TV Globo tenha tentado mais de uma vez, com mais de uma novela, foi cartaz do Vale a Pena Ver de Novo nas suas versões originais. E, curiosamente, nenhum dos remakes que foram feitos, até aqui, pela TV Globo. Selva de Pedra, em 86, Irmãos Coragem, em 95, Pecado Capital, em 98, e O Astro, em 2011. Até aqui, nenhum deles também foi cartaz do Vale a Pena Ver de Novo. Vamos aguardar o que o futuro nos reserva. Também há Emmanuel Jacobina, que, como autor titular das novelas tradicionais dos horários de seis, sete e oito da TV Globo, escreveu apenas Coração de Estudante, em 2002, e ela foi reprisada em 2007. Então, ele entra na categoria desses autores que tiveram apenas uma novela reprisada até aqui, nesta sessão. Há outros autores com poucas reprises em comparação aos que figuram mais constantemente nesta sessão, como Carlos Lombardi, por exemplo. Carlos Lombardi estreou no Vale a Pena Ver de Novo apenas as novelas Vereda Tropical, em 87, 4x4, em 98, e Bebê a Bordo, em 93. Outras de muito sucesso que ele escreveu, e são muito pedidas, como Cubanacan, de 2003, Uga Uga, do ano 2000, Perigosas Peruas, de 92, não foram cartazes do Vale a Pena Ver de Novo até hoje. E algumas delas, em parte, se explica por conta da Portaria 796, a famosa portaria que regulava os conteúdos e os seus horários, e que, até pouco tempo atrás, atormentou os conteúdos que eram exibidos em faixa livre ou de liberdade até 10 anos dos telespectadores. Uga Uga e Cubanacan são novelas que a portaria jamais permitiria que fossem exibidas sem que fossem totalmente descaracterizadas, por serem supostamente excessivamente compostas de sexo e de temáticas adultas. Pois é. Quem sabe agora, com o Globoplay e com o Canal Viva, a gente consiga rever, como já temos conseguido, várias novelas dessas que, infelizmente, foram engavetadas no decorrer do tempo. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Um abraço para você e obrigado pela audiência. Tchau. Tchau.